Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um belíssimo imóvel na praia de Shangri-La, Rio Grande do Sul. Na beira desse lago maravilhoso, nós vamos te apresentar essa casa mobiliada e decorada, linda, maravilhosa, projeto arquitetônico, arrojado, moderno. Meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, o seu querido e amado corretor da televisão, do Youtube. Hoje eu quero te mostrar uma casa que vai tirar de você aquele uau. Parou a chuva há pouco tempo, o sol está querendo aparecer entre as nuvens, são quase 6 horas da tarde, então o sol está ficando mais tempo conosco. Para te mostrar essa beleza, eu estou no condomínio Celebration Shangri-La, condomínio renomado, condomínio consagradíssimo. Esse lote é especial porque é um dos poucos lotes que nós podemos fazer esse avanço de deck aqui, gente, ó. Então tem essa possibilidade para você. E detalhe, sabe o que é mais lindo e maravilhoso? Olha só como você ganhou um bônus aqui, o seu terreno ele vai até ali assim onde tem a piscina e aqui você ganhou esse bônus, vai até ali o terreno, ó. São 5 suítes imobiliadas e decoradas com piscina, deck de madeira, olha só que lindo, gente. Então vem comigo conhecer a sua casa dos sonhos na praia de Shangri-La. 270 metros quadrados de área construída, não muito pequena e também não muito grande, é o ideal, padrão, é o seu número, sabe? Aquele chinelo que serve certinho, então essa é a casa que serve para você. Agora vem comigo, eu quero te mostrar mais. Aqui piscina em concreto, já com pedras, tá, gente, aqui. Essas pedras, ao passar do tempo, elas soltam um pigmento que é terapêutico para a sua pele, né, tira ansiedade, faz bem para a pele e tal. Eu não sei exatamente o nome técnico, mas essa pedra faz isso, tá? Aqui, olha a vista que você tem daqui, meu cara. E o condomínio Celebration está a 500 metros do mar, só para você saber, tá? Aqui, então, você tem um terreno de 480 metros quadrados, 16 por 30. E eu vou entrar hoje pelos fundos da casa, vamos? E eu já, deixa eu te mostrar a fachada, tá? Então, vem comigo, deixa eu dizer para você, seja muito bem-vindo à sua casa em Shangri-La, Rio Grande do Sul. Olha que lindo, deixa eu te mostrar já essa cozinha. Uma cozinha maravilhosa, uma ilha de São Gabriel Preto aqui, um lustre bem estilo praia, olha só que lindo, gente, ó. Aqui o controle, onde você pode fechar todas as cortinas da casa, fecha na frente, fecha ali do lado, fecha aqui também. Então, você tem uma casa praticamente moderna, falta só uma Alex aqui para você falar com ela. Churrasqueira de quase um metro, de São Gabriel Preto também, espaço aqui para colocar a chapa. Aqui a sua cozinha, gente, olha que espaçosa. Temos um micro aqui, forno tá lá, fogão cooktop, aqui já o exaustor, aqui um gavetão, gente, ó, para você guardar muita coisa aqui. Seu micro aqui, o São Gabriel Preto escovado. Esse aqui é o mesmo da churrasqueira, só que esse aqui não é escovado. E esse aqui é, gente, olha que lindo, ó. Então, você tem essa diferença dos dois. Aqui tem as banquetas, aqui, ó, tem quatro, tem cinco. Dá para fazer um churrasco lindo, maravilhoso aqui com a sua família, com seus amigos. Já vou te mostrar o restante da cozinha. Só te mostrar aqui a área de serviço, com saída para a rua, já com balcão e granito, espera para a máquina lave-seca. E um detalhe importante, que ela não encosta o terreno dos lados, gente. É bem grande o terreno, uma testada muito boa. Aqui a gente tem, ó, gente, ó, ripado, com LED por trás, um detalhezinho, olha só que legal, ó, as pontinhas. Churrasqueira junta, integrada aqui, então, com a piscina, integrada com uma sala. Vamos botar aqui uma sala, vamos botar uma sala de leitura aqui. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Então, aqui tem essa área aqui, linda, maravilhosa aqui. Olha o espaço que você tem aqui. Então, aqui cabe dois, três, quatro, esperando o churrasquinho ficar pronto. Tem até uma mesinha lá, gente, ó, que legal, aquele espelho. Olha que detalhe legal isso aqui, gente, vem cá, que eu vou mostrar para você. É um espelho, ele é uniforme e ele não preenche a moldura. Olha que diferente. Legal, né? Olha só, eu estou gravando hoje esse vídeo aqui com essa bonitinha aqui, chamada Ace Pro 360. De 1 a 10, você dá uma nota para mim aqui, tanto o áudio quanto o vídeo é dela. E eu preciso que você dê uma nota quanto à estabilidade. Eu estou me mexendo aqui, para ver se vai ficar estável o vídeo aí, tá bom? Aqui, então, sala de jantar, oito lugares aqui, integrado ao living, a sala de estar. Olha que pé direito lindo, gente, ó, o céu começando a ficar azulzinho, maravilhoso aqui. Antes de eu te mostrar o resto aqui, deixa eu só te mostrar aqui. Tem um lavabo, olha só. Olha que bonita essa pedra aqui, gente. Não sei nem o nome, pedra escupida direto aqui. Sabe o nome disso aqui? Fala para mim. Ajuda o corretor a vender que você ganha uma comissão, hein? Manda um cliente comprador. Lareira a lenha, gente. Olha o tamanho dessa lareira. Dá para queimar uma tora inteira aqui, tá, gente? Linda, maravilhosa essa parte aqui. Olha só, um sofazão aqui para um, dois, três, quatro lugares, cinco, seis, mesa para oito. Cabe aqui umas vinte pessoas acomodadas. Olha que legal o pé direito alto, gente. Fita de LED aqui na áudio entrada. E por falar em áudio entrada, eu quero mostrar para você a fachada da sua casa. Então, deixa eu ter que dar a volta aqui porque a porta cadeou. A chave está por fora. Mas, olha só, gente. Então, quando você fecha uma porta dessa de rico, ela só abre com a chave. Então, vamos dar a volta que eu quero te mostrar a fachada da sua casa. Como você vai comprar aí do seu sofá, é direito. Se eu ver, pelo menos, a frente da casa, né? Ai, a gente tem que brincar, né? Tem que ser feliz. Aonde é alegria, aí é Deus. Cama casal, a gente tem aqui uma cabeceira em MDF, chave hotel, liga e desliga aqui. Gente, olha só o detalhe disso aqui. Olha que legal isso aqui, meu cara. Olha que legal isso aqui. Muito bacana. Para que serve, hein? Decoração só. Deixa eu falar algo interessante para você. Você pode comprar o projeto dessa casa aqui. Você pode entrar em contato com o arquiteto. Inclusive, deixa eu te contar algo. Você pode entrar em contato com o consultor dessa casa e ele reproduzir exatamente essa casa ou outras que ele já fez. Muitas aí no seu terreno, em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. E analisa também fora do Rio Grande do Sul, tá bom? Aqui é o banheiro da sua suíte terra. Suíte do vovô. Olha só. Do teto ao chão. Então, não tem possibilidade de deixar o espelho aqui embaçado. Então, moderno isso aqui, gente. A arquitetura contemporânea, moderna. Aqui, então, é o primeiro banheiro da sua suíte terra. Suíte do vovô. Olha que escada linda. Agora eu vou dar a volta para mostrar para você o pátio aqui, a lateral. E também quero te mostrar a fachada dessa casa, que é espetacular também. É uma fachada linda, imponente. Ali espera para ar-condicionado. Olha, tem um botão que eu esqueci de ligar aqui. Vamos apertar comigo. Não ligou. Acho que ligou lá na rua. Ah, tem mais dois aqui, ó. Aí, agora sim. Olha que lindo, gente. Casa linda, né? Casa nova é outro nível. E com essa vista ainda, piscina, para o lago, verãozinho chegando, calor vindo. Essa é a sua casa, meu caro. Essa é a sua casa. Ela está à venda. Saiba mais. Tem um link aqui embaixo para você entrar em contato, tá bom, gente? Tem um link aqui. Olha o espação que tem aqui do lado da casa. Então, aqui é uma área de serviço, né? Vamos botar assim, ó. O espaço das máquinas aqui. Vai o botijão, vai o junker, está tudo aqui. Aqui dentro. Aqui acessa a área de serviço. Aqui a gente tem uma partinha. Para você que tem um pet, é só fechar ali, por exemplo, atrás. Faz um patiozinho, porque já tem uma porta aqui, ó. E aqui você, então, já acessa a lateral da casa. Eu não vou mostrar muito, gente, mas dá uma olhada. Dá uma olhada no naipe das casas aqui. Inclusive, uma das casas que mais teve visualização no canal é nesse condomínio aqui, no Celebration Shangri-La. E agora, deixa eu te mostrar a fachada da sua casa. Olha que linda. Linda, né? Maravilhosa, né? Tem uma palmeira gigante. Isso aqui é pedra-ferro. Colocar detalhe por detalhe. Concreto aparente. Vidro no parapeito. E LED. E porta madeira. Então, nós temos aqui alguns elementos. Pedra, concreto, vidro e madeira. Olha só, gente. E o LED para dar aquele charme, né? De modernidade. Uma pegada minimalista, né? Olha só, aqui essas pedras. Isso aqui chama-se pedra-ferro. E aqui foi colocado quarenta e cinco graus. Essa pedra aqui é quadrada. Ela é cortada em quarenta e cinco graus assim. E essa aqui também é assim. Para encaixar, para dar o cantinho. Maravilhoso que está aqui. Muito bem colocado. E agora sim. Quem disse que nós não vamos entrar pela porta da frente? Aqui está a chave. Vamos entrar aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à sua casa dos sonhos na praia de Shangri-La. Meu caro. Aperte start no vídeo aí. Se eu só botar a chave aqui para o lado de dentro. Aí, agora sim. Ao vivo acontece tudo, né, gente? Então, vamos subir. Eu quero te mostrar quatro suítes lindas que nós temos aqui. Aqui, meu caro, temos um jardim de inverno. Olha que lindo isso aqui. À noite, as luzes que tem aqui, elas refletem o jardim para dentro da casa. E durante o dia parece que não tem vida, não tem nada aqui. Isso sim é a arquitetura gaúcha em ação. Lembrando, você pode me contatar. Tem o meu link em contato aqui para entrar em contato com os arquitetos aqui. Se você viu um vídeo no canal, Diego, gostei daquela casa assim, 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 na Serra Gaúcha. Eu gostei daquela casa na beira da praia. Eu gostei da casa em Shangri-La, em tal lugar. Você entra em contato comigo que eu vou te passar o contato do arquiteto, tá bom? E toda a mobília, quem fez decoração, pode entrar em contato que eu vou te ajudar, tá bom? Mas, se você sentiu no coração, compra uma casa pronta já. Muito mais fácil. Olha que legal. Aqui a gente tem uma porta com espelho, que é um closet, gente. E olha só que legal isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Olha só. Amortecedor, meu caro. Então, olha que bacana. Aqui tem um closet aqui, para você guardar muita roupa, tá, gente? Essa casa dá para morar, não é só para vir na praia. Aqui espelho com LED, olha que legal. Aqui um detalhe de um armário com espelho. Aqui também box do teto ao chão, com nicho. Olha que legal isso aqui. Eu filmei em uma outra casa. Esse detalhe, olha que legal. Tem um negocinho diferente aqui. Lindo. Maravilhoso aqui. E aqui, nós temos duas suítees viradas aqui para o lago, que tem vista para o lago. Eu vou te mostrar. Olha que bacana. Cama casal, cabeceira MDF, um quadro dentro de uma moldura de MDF. Uns lustres lindos, maravilhosos. As aberturas são todas de PVC. Deixa eu abrir aqui. E elas são, inclusive, automatizadas. Está abrindo aqui com o controlezinho, tá gente? Espera para o televisor já estar ali. Tem mais nicho aqui também. Olha a luminosidade que vai entrar aqui na sua suíte, meu cara. Agora eu vou fazer, enquanto a janela abre, não esqueça de dar uma nota para essa nova câmera. Tanto o áudio, vídeo e também a estabilidade. Quando eu me movimento assim, tá bom gente? Agora deixa eu te mostrar o que é a vista aqui dessa sacada, tá gente? Nós temos um terraço, na verdade, que interage com as duas suítees aqui atrás, ó. Piscina. Aqui nós estamos na Praia de Xangre, lá no bairro. Ali é o bairro Arpoador, tá bom gente? Por um pouco, deixa eu até ver uma coisa aqui. Quase que dá para ver o mar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, vamos tentar ver uma coisa. Olha só. Quase que dá para ver o mar. Aquele prédio que está aqui, essa casa que está aqui, esse laranjinha, no meio daqueles pinheiros, se não tivesse, você já enxergava o mar. Lembrando que a gente está, o condomínio está a 500 metros do mar. Essa casa deve estar a uns 800 metros do mar. E olha o tamanho do seu pátio, ó. Mais uma vez, seu terreno termina aqui, ó. Então você ganhou uns 30 metros quadrados de bônus. E aquele detalhe lá, é o condomínio que cuida para você, meu cara. Olha só que beneficiado você é. Essa casa está à venda, tá gente? Por 4 milhões e 300 mil reais. Uma condição de pagamento de até 3 anos para pagar diretamente com o proprietário. Uma entrada aí, facilitada. Estuda receber o seu imóvel, comparte pagamento. Estuda receber automóvel, também comparte pagamento. Olha só que legal os nichos aqui. Olha só, esqueci de ligar dois LEDs aqui, ó. Já estou nervoso para ver onde está o botão agora. Eu gosto de apertar tudo que é botão. Você também? É, mas esse aqui eu não achei. Deixa assim. Deixa assim. Não achamos. Vamos para o próximo. Agora vem comigo que eu vou te mostrar a próxima suíte. A gente espera para ar-condicionado split. Olha que legal os detalhes dessa suíte aqui, gente, ó. Olha só isso aqui. Que bacana. Tem um nome certo para isso aqui? É um nome meio indiano ou árabe, uma coisa assim. Acho que é muxarabe, é isso? Não sei se alguém pode me ajudar. Olha que legal aquele detalhe lá, gente. Na cabeceira. Cabeceira estofada. Essa aqui é uma marca do canal, né? Você toca nas coisas, ó. É só aqui que você toca com a minha mão. Que você sente a sensação de estar aqui. Ó, imagina dar uma travesseirada no seu marido. Hum? Só aqui que você tem essa sensação e essa imaginação. Aqui espera para o televisor. Mais detalhe aqui, gente, ó. Olha que legal isso aqui. Lembrando, gente, que nós temos muitos imóveis, muitas casas aqui esperando você pronta, mobiliada e decorada. Aqui tem uma vista legal também para o lago. Aqui também todas as aberturas são PVC preto, que é um pouco bem mais caro. Todas têm tela anti-mosquito também, tá bom? Olha só que legal essa poltrona aqui. Aqui, deixa eu ver um detalhe. Aqui é um detalhe de arquitetura, não é um armário. Ficou legal isso aqui. Muito legal. Esse quarto, essa suíte, ele tem o armário aqui, ó. Uma espécie de um closet aqui, ó. Ó, duas, quatro, seis, oito portas. Vamos abrir aqui. Olha só. Aqui também tem mais. Aqui também. Muito espaço. E aqui é o banheiro da segunda suíte aqui de cima, ó. Muito bacana. Agora vamos acessar... Olha esse pelhão, que lindo. Vamos acessar a terceira suíte. Olha esse pé direito, que lindo, gente. Sabe que tem uma vantagem aqui de usar essa câmera? Deixa eu te mostrar. Tem algo bem interessante aqui. Olha só, tá sentado no sofá aí. Então, vamos dar uma voada comigo. Uh! Olha só, onde é que nós estamos, cara. Gostaram da sensação de voar? Agora sim, vamos voltar aqui. Você vai me dando a nota pra essa câmera aí, tá? Contra a questão de estabilidade, de áudio e de vídeo também, tá? Chegamos aqui na terceira suíte. Gente, a suíte principal, você tem que olhar comigo. Não perde. Tem coisa que você nunca viu lá. Você vai se apaixonar. Principalmente quem é casado. Quem é casal, né? Olha só. Cama, box, linda, maravilhosa. Com coxa, travesseiro, tudo combinando. Cabeceira, estofada, linda, maravilhosa. Um quadro lindo, maravilhoso aqui, de uma planta, eu acho. Parece que é uma planta, mas é um desenho. Ripado aqui, com espelho no meio. LED lá em cima. Aqui você tem acesso a uma sacada linda. Já vou te mostrar. O televisor tá aqui. Espera pro televisor tá aqui. Aqui à direita é o banheiro, gente, ó. Olha só. Também, de cima ao chão aqui o box. Espelho. Aqui a curva de porcelana. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas de guarda-roupa aqui. E agora vocês estão prontos pra conhecer a suíte master. Então, deixe seu like, seu joinha. Se inscreva no canal e vem comigo. Olha só, gente. Lembrando que o contato pra você entrar em contato com a gente tá no link da descrição. Ou vai no meu Instagram, Diego Corretor da Praia, tá bom? E eu te espero lá no direct. Seja muito bem-vindo à sua suíte master na praia de Shangri-La. Olha o que que é isso. Meu Deus do céu. Sabe aquele casal que ama maratonar? Essa casa aqui é pra você. Presta atenção nisso. Essa casa é pra você. Você que ama maratonar, ver série na internet. Então, o televisor já tá aqui. Dá até pra dar um upgrade, se quiser aumentar esse televisor aqui. Micro-ondas, pipoqueira. Nós temos aqui já um refrigerador prontinho, funcionando pra você aqui curtir o melhor momento da sua vida com o seu amor, com o seu crush. Olha o tamanho disso aqui, meu cara. Uma cama estilo japonesa. Ela tem menos de 80 centímetros de altura do chão. E é dois box casal. Aqui, se você tem filho, dá pra os seus filhos todos aqui a dormir com você naquele dia frio, né? Aqui também tem dia frio na praia. Aqui faz em torno de 10 até 5 graus aqui no inverno. E aqui o banheiro dela, gente, ó. Uma cama porcelana. Então, aqui o box também é do alto até embaixo, pra não embaçar aqui o espelho. É um chuveiro a gás. E essa suíte linda também tem acesso à sacada ali na frente, como te mostrei na outra suíte. E se você precisar trabalhar, temos aqui um espaço de home office também. Se precisar jogar, se precisar botar uma internet. Você marido pode estar trabalhando enquanto a sua esposa vê algo aqui. Guarda-roupa aqui, duas portas. Olha só. Duas portas aqui. E aqui mais um espaço aqui, ó. Vamos botar aqui esse aqui. Eu guardo a roupa dos homens. E esse aqui é o da mamãe. Muito espaço pra elas, né? Olha só que coisa. O merce atrasa, porque eles não têm roupa. Na verdade, não sabe qual que vai botar. Espera pra split ar-condicionado também. Gente, que casa magnífica. Que casa dos sonhos. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal. Ative as notificações. Aguarde seu contato. Link aqui na descrição. Pra você entrar em contato comigo. Ou se você quiser, você pode diretamente no Instagram. Diego Corretor da Praia. Te aguardo no direct. Inclusive, eu vou fazer um convite pra você me seguir lá. Lá tem conteúdo dia a dia do meu trabalho, o que eu faço, tá? Pra você ficar por dentro. Tem conteúdo lá que não é postado aqui, gente. Tá bom? Lá a gente tem uma intimidade maior. Vamos dizer assim. Lá eu tô pertinho mais de vocês. Tá bom? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê saúde. Prospere. Até o próximo vídeo. Aguardo você no outro vídeo, tá bom? Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.